Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então a gente já vem aqui pra mais um vídeo tá de resumo E vai ser dessa fralda E olha, a Lupin Max Comfort As fraldas da K.E. Baby E as fraldas merecidas da K.E. Baby Que são essas aqui, tá bom? Eu vou começar primeiro falando sobre a fralda Lupin Bom, aqui diz, é Lupin Max Comfort Com tem 14 fraldas É de 12 a 16 kg É a Disney do mundo Aqui vem dizendo que Ela é novo formato com Max Comfort Super camada de proteção Blue gel exclusivo E barreiras anti-vazamento 40% mais absorção E BB mais sequinho, prática Tá? É o que vem me vendo aqui Na Embalagem da fralda Bom, meus amores A fralda De começo ela é assim Tá? A frente dela Ela abre Assim A frente dela Não é aquela É Aquele formato anatômico Ela tem, gente Essa colinha aqui Que é pra você colar A fitinha, né? E ela tem esses desenhos aqui Do Elefante Dumbo, tá? Ela tem os elefantinhos E os desenhos Aqui, tá? Tá bem bonitinha ela Ela É de colinha Ela cola E descruda Tá? Quantas vezes você quiser A barreira dela A barreira dela De dentro É assim A barreira de fora É um plástico Ela é grossinha Ela Tem o gel mais Concentrado Na frente Isso eu gosto Bastante Ela não Como diz Ela não ficou Aquele saco Aqui, sabe? Então Eu gostei Bastante disso E o que Que eu achei Dessa fralda Aqui em casa Meus amores Ela tá super Super aprovada Eu paguei 13 reais 12,99 13 reais Nesse pacote E eu adorei, tá? Então Tá super aprovada Aqui em casa Agora Eu vou mostrar A próxima fralda Pra vocês, tá bom? Vamos amores Então A próxima fralda É a da Cae Baby Tá? Eu vou ler O que tá no pacote Vou dar uma opinião Também pra vocês Aqui tá dizendo Que ela vem Com sete fraldas Tamanho EG Cae Baby Ultra proteção Carinho e conforto Para o seu bebê Com flocos de gel Super absorventes Com barreiras Antivazamento Aí aqui Gente Ela tem Falando Que ela tem Os seguintes Tamanhos É o PM G XG E super extra G Tá? É A P É até 5kg A M É de 5 a 10kg A G É de 9 a 12kg A G É de 12 a 15kg E a XG Que é De 15 a 24kg A fralda Ela é assim Tem esses desenhos De panda E patinha de panda Ela não é tão grossa Nem tão fina Eu acho Ela é grossa Igual a da Lupin Só que Ela não tem tanto gel Que nem a Lupin Que o gel da Lupin É mais concentrado na frente Mas ela tem o gel Por toda a fralda Já vou mostrar pra vocês Ela abre assim Ela vem Toda grudadinha Pra vocês Tá abrindo Tá? A Ela é Formato anatômico E aqui nas costinhas Dela é bem alto Tá? Ela é de colinha Também Só que ela Você não pode Colar e descolar Mais de 3 vezes Ela A barreira de fora É assim E é Plástica A barreira dela De dentro Tem mais ou menos Um dedo e meio Tá? De altura Ela Tem o gel Por toda A fralda Ela O gel dela É por toda a fralda Né? É Ela É de cola Cola bem Da Lupin Também cola bem E aqui na frente Ela não é alta Tá? Eu só abri De aqui Lá de altura Tá? E eu não acho A barreira dela Tão grande Ela quebrou o gel E soltou o algodão Tá? Mas não vazou Tá bom? Então Tá super aprovada E eu paguei É É Aqui vem falando Assim As falhas Umedecidas Da Kai Baby Foram Especialmente Desenvolvidas Para cuidar Com amor E carinho Da pele Do seu bebê A cada troca De fralda Testada Dematologicamente Elas Facilitam A remoção De impurezas É Oferecendo Uma gostosa Refrescância De banho Sensação de banho É Acesse www.kebaby.com.br E descubra Outros produtos É Práticos Para a higiene De seu bebê É Produzidos Especialmente Para O seu bebê Tá? Aí aqui vem A composição Atrás É Recomendações Precauções É Atendimento Ao consumidor Fabricação Validade Lote Vem o modo De retirada Da toalhinha Como você deve Retirar Do pacote E o código De barras Tá? Ela é De colinha Colinha dela É boa Só tá acabando Agora Ainda bem Já tá no final Acho que tem Umas 5 ou 6 Toalhinhas Aqui Tá? Ela É Tá toda Já é Como fala Embolando Né? E pode ser Que agora Não saia Uma só Tá? Mas Eu vou tirar Aqui pra vocês Ó As outras Ficou assim Ó Embola toda Tá? Acho que tem Umas 3 ou 5 Aqui Ainda Ela vem Dobradinha Só que Como já tá No final Ela não Vem mais Dobrada Ela Assim que você Puxa do pacote Desde a primeira Toalhinha Ela já Estica Mas ela É de 20 por 14 Centímetros Tá? Ela É Grossinha Ó Tá vendo Deixa eu Colocar Aqui pra Vocês Ó Tá? Ela é Bem Grossinha Ela Estica Não Volta Tá? Ela É muito Úmida Gente Olha a Umidade Dessa Aqui E Ela não Faz Muito Sabão Tá bom? Ela só É muito Úmida Mesmo Então Minha mão Fica bem Úmida Quando você Passa Na pele Do bebê Também Fica bem Umidozinho E Ela Gente É Tem as fibras Meio abertinhas Tá? Mas ela é Grossinha E Eu paguei Acho que Assim que pouquinho Nela Eu paguei 6 reais Gente Nela Tá? Tá até no vídeo de Comprinhas com 50 reais Tá? Que dá pra comprar com 50 reais Pro bebê E eu vou deixar linkado o vídeo aqui Então Gente As toalhinhas Umidecidas Da Kai Baby A fralda Da Looping Max Comfort E A fralda Da Kai Baby Está super Aprovada Aqui em casa Tá? Se você gostou Desse vídeo Não deixe De deixar O seu Gostei Aqui, né? Seu like Comentar aqui embaixo Se não for inscrito No canal Se inscreva Tá? E ativar As notificações De vídeo Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Tá bom? Super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fique com Deus